Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, a proposta que hoje discutimos aqui visa introduzir um conjunto de alterações à lei em vigor e decorre da transposição, como foi dito, de uma diretiva do Parlamento e do Conselho, de modo a aproximar os Estados-membros do mesmo padrão de fabrico, apresentação e venda de produtos de tabaco e afins. A lei existente atualmente é equilibrada, é moderada, suscetível de ser cumprida, protege os não fumadores sem ostracizar aqueles que fazem uso do tabaco por hábito ou dependência. As alterações ora propostas vão no mesmo sentido, o de cumprir em um triplo objetivo, dissubadir o início do uso de tabaco, impedir que o seu consumo prejudique terceiros, estimular e ajudar a sair de uma situação de dependência todos aqueles que sejam sensíveis e desejem fazê-lo. Assim, há um conjunto de advertências gerais e de mensagens informativas que intensificam as existentes, como por exemplo, fumar mata, deixe-se-já ou o fumo do tabaco contém mais de 70 substâncias causadoras de câncer. E é verdade, de tal forma que está cientificamente provado e estatisticamente demonstrado que fumar é causa de uma elevada taxa de mortalidade. A proibição de fumar alarga-se a todos os espaços públicos fechados, bem como o uso de expressões que menorizam e diluem os reais efeitos nefastos e que são efeitos existentes. A saber, baixo teor de alcatrão, light, ultra light, suave, natural, biológico, sem aditivos, uma espécie de pode continuar a fumar que isto não é assim tão grave. O problema é que é mesmo muito grave. Só assim se pode proteger a saúde de todos, em geral, e muito em particular das crianças e dos jovens, atendendo mesmo ao facto de que será até aos 18 anos que 80% das pessoas ganham o hábito e a dependência do tabaco. Por isso, a proposta de lei obriga a que áreas para fumadores a criar no futuro sejam separadas, compartimentadas e sem serviços, de forma a não sujeitar também os trabalhadores dos estabelecimentos ao fumo passivo. E as que já existem, não conformes com as exigências da lei, vão usufruir de uma moratória até 2020, para que possa existir um retorno do investimento feito. Há, no entanto, algumas estratégias que a nova lei impõe que não merecem o nosso acordo, outras que precisam de avaliação e, finalmente, lacunas que desejamos ver preenchidas com propostas que apresentaremos na especialidade e das quais aqui enunciamos algumas a título de exemplo. Não merece o nosso acordo a utilização de imagens de desproporcionada violência psicológica, não só porque optar pelo horror pode constituir, como nas imagens já divulgadas na comunicação social, um bullying social perverso, como a banalização do mesmo poderá significar desvalorização e os envólucros de dissimulação das embalagens estimulam a fuga à visualização e ao objetivo da lei. Uma questão técnica, relativa à data de 20 de maio de 2017, como limite para a entrada em vigor das novas embalagens. Não é necessário criar uma nova data, basta considerar a estampilha fiscal de janeiro e os três meses que decorrem da lei para o consumo dos estoques existentes e retirada do mercado dos excedentes que eventualmente ainda existam naquela data. Merece análise e reflexão se a equivalência total plasmada na proposta de lei do cigarro eletrónico ou dito tabaco normal decorre de alguma evidência científica demonstrada ou se apenas foi assim considerada por se tratar de uma estratégia de dissuasão que a nosso ver pode manter em conta aqueles que encontraram nesse meio um instrumento para diminuírem ou abandonarem a dependência do tabaco. Finalmente, em nosso entender, importa considerar por parte do Governo a disponibilidade, como propomos, de alargar os serviços de consulta da desabituação tabágica, facilitar o acesso e isentá-lo taxas moderadoras. Por outro lado, veríamos bem a criação de um programa próprio que envolva a comparticipação do Estado em medicamentos promotores ou facilitadores da desabituação. O seu pagamento, tal como hoje se faz para a hepatite C, dependeria do resultado esteve apenas lugar nos casos 10. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reserva-se, portanto, na especialidade à apresentação destas propostas que visam que esta lei fique mais justa, mais adequada e mais equilibrada.